É com grande alegria que a nossa Secretaria, em parceria com os demais departamentos da Prefeitura e com a Câmara Municipal, realiza-se um maravilhoso evento de solidificação, de força e de dedicação à mulher ao trabalho, ao empenho e ao desenvolvimento de São Caetano do Sul. Quero inicialmente agradecer ao nosso prefeito Auríquio e à primeira dana Denise Auríquio por todo o seu empenho e dedicação junto ao nosso trabalho, junto ao empoderamento feminino aqui em nossa cidade. Também o nosso vice-prefeito Serafim, no qual tem um amplo trabalho na saúde, de apoio à mulher.